Filha, me deu certo Gente, eu estava aqui Olha o castelo, vamos lá tirar foto do castelo, vai que merece Oi, cadê seu cartão Giovana? Mãe, eu queria te dar um vestido E a tela, vai que eu vá, vai que eu vá E a tela. Consegui reservar tudo pra ter esse café, ó, o almoço, três parques, melhor, o solário, as coisas tudo. Let it go! Vai ficar pegando as rodinhas, fechou? Aqui, ó. Um monte de cada lado. Vamos tirar foto aqui, espera. Tô mais perto ali, ó. D'alek, meleta somente. Eu vou te dar um pouquinho pra vocês.